Oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Ouvindo Você. E certamente muita gente está se perguntando, o que Eduardo Araújo está fazendo aí? E Eduardo Araújo está aqui ainda substituindo o nosso Valdenir Cruz, tentando, porque não dá para substituir o Valdenir. Estamos aqui tentando substituí-lo. O Valdenir está de férias, com vida muito boa, passeando. Vai voltar renovado. Semana que vem o Valdenir já estará de volta, assumindo aqui o programa Ouvindo Você. O programa Ouvindo Você é um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Portanto, se você está precisando de ajuda, de uma palavra orientadora ou algum esclarecimento, você pode entrar em contato conosco. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. Está lá cheilinha a postos para atendê-los. Pode mandar mensagem pelo WhatsApp, no telefone 984-86-7633. Também pode participar pelo Facebook. Tem aqui quatro câmeras, o Sérgio. Então, a gente está avisando a todo mundo que agora é tudo em HD. Então, estão nos vendo aí na plenitude. Inclusive com a espinha, ruga. E nós não temos ainda a equipe de maquiagem. Então, os ouvintes têm nos cobrado para sempre falar olhando para eles. Então, tem aqui quatro câmeras. Temos que falar olhando para eles. Eles querem que a gente olhe para eles. Isso é muito bom. Então, você pelo Facebook pode curtir, comentar e compartilhar. Sobretudo compartilhar. Por quê? Compartilhando, você vai estar dividindo esse programa com todos os seus contatos no Facebook. E por sua vez, quem receber, também compartilha. E assim, cria-se essa rede, essa grande rede positiva, levando, divulgando, não somente o programa, mas como a Rádio Rio de Janeiro em si. Como eu já disse, eu estou aqui na companhia do Sérgio Breves. Sempre que o Valdemir viaja, eu não sei se é alguma coisa programada. O primeiro programa é com a doutora Maria Emília e com a Júlia Tourinho. E o segundo é com o Sérgio Breves. Eu não sei se isso... Eu fico muito feliz, porque eu gosto muito de estar com eles. Então, Sérgio Breves, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eduardo. Obrigadão mesmo. A Emília e a Júlia são almas muito queridas nossas. Não existe essa questão de batismo dentro do Espiritismo, mas as duas foram escolhidas pelas nossas filhas para serem madrinhas. Essa coisa de escola, tem uma madrinha, tem um padrinho, o que é isso aí? Quando elas eram muito pequenas, nós explicávamos, e elas escolheram duas amigas da Rosi, a Emília e a Júlia. Então, as duas têm as quatro madrinhas ditas assim, sem essa conotação de batismo. Então, a Emília e a Júlia são pessoas muito queridas. Poxa, nem sabia disso. Adorei o seu depoimento. Nós também queremos lembrar que você pode também nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, radioridejaneiro.am.br, e aí você pode acompanhar pelo site também nos vendo. As câmeras estão aí. Mas quem quer acompanhar pelo smartphone, hoje em dia as possibilidades são várias. Então, antigamente tinha que usar um aplicativo para poder acessar a rádio, e esses aplicativos não davam problema. Então, agora não tem mais isso. Seus problemas acabaram. O que você vai fazer? Acabaram os problemas. Você vai acessar o site da rádio, radioridejaneiro.am.br, e lá tem um link, ouça ao vivo. Pronto, você vai poder fazer assim e ouvir pelo seu smartphone. Tranquilo. Então, sem mais delongas, vocês já dêem aí os canais de comunicação todos. Estamos em todas as redes sociais. O programa depois vai para o nosso canal do YouTube, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. Graças a Deus, a Rádio Rio de Janeiro... Escancarou, né? Exatamente. E o tema de hoje, um tema muito importante, eu sou o mais beneficiado, porque eu fico aqui explorando. Quando o Valdemir sai, eu fico aprendendo. Quando eu não posso, eu escuto pelo vocês, pelo smartphone, que essa hora eu estou lá no consultório. aí eu vou para o Almoçar propositalmente uma hora e fico escutando o programa. Eu já estou aqui ao vivo. Então, o ouvinte, para ficar com um pouco de inveja de mim, eu vou fazer algumas perguntas para o Sérgio Breves. Olha aí, eu vou aproveitar. Vamos lá, vamos lá. O tema é autodescobrimento. Autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí? E aí? O que é autoconhecimento? O que é isso? Estou querendo. Olha, Eduardo e amigos da rádio, um beijo imenso. A questão do autoconhecimento, ele não é um modismo nosso agora. Ah, precisamos nos conhecer. É o milênio da consciência, esse negócio todo. O autoconhecimento já é uma recomendação muito antiga. Isso vem lá de Delfos, do Oráculo, Sócrates, os grandes espíritos que passaram pela Terra, o Mestre Jesus. Então, o tempo todo você é incitado a se olhar. Só que tem um complicador nessa questão aí, Eduardo, que é o nosso sentimento básico de medo, porque o nosso sentimento, isso aí nós precisamos entender a evolução da espécie. Desde que nós começamos lá atrás como animais unicelulares, ou nesse mundo aqui, ou em outros mundos materiais, que existe a necessidade da sobrevivência. É animal, não é? Se alimentar. Então, hoje, você tem filmes que mostram uma ameba, um elemento unicelular, devorando um protozoário. E o protozoário desesperado, quando ele começa a se sentir envolvido pela ameba. Então, isso mostra que, desde o iniciozinho da nossa vida, nós estamos em confronto. É verdade. E viramos animais multicelulares e continuamos a nos confrontar, horas matando, horas morrendo, horas matando, horas morrendo. Isso é gravado em nós. Tanto na parte do espírito, como da matéria. E aí, hoje, quando eu brinco, se eu falasse sério, Eduardo, não gostei dessa sua camisa branca. Não ficou bem em você. Essa simples observação, ela puxa em nós exatamente esse medo do confronto, o medo de ser devorado. Por isso, a nossa observação é muito para fora. Porque eu preciso, o tempo todo, estar me defendendo. A minha sobrevivência, se eu olhar para mim, se o homem da caverna, que nós já passamos por lá, se eu olhasse só assim para dentro da caverna, da minha família, pensasse só no nosso bem-estar, eu seria devorado. Então, o bem-estar da minha família era conseguido quando eu olhava para fora e me defendia. Isso tudo está muito arraigado em nós. Então, a nossa tendência é olhar muito para fora. Só que, desde lá de trás, dentro da nossa história, do que você sabe de história, somos recomendados a nós nos olharmos. quando Jesus traduziu tudo, não é, no amar ao próximo como a si mesmo, então, para que eu me ame, para que chegue um dia a amar ao outro, eu tenho que olhar para mim. Quando ele falou assim, vigiai e orai, não é, ele não mandou eu vigiar a vizinha, o vizinho, a vida do outro, ele mandou que eu, nós, nos olhássemos. Então, há necessidade muito de nós nos olharmos. E nós estamos chegando numa situação onde isso está ficando muito gritante, onde nós percebemos que precisamos estar muito atentos a nós, porque começamos a entender que a nossa felicidade só depende de nós. E para que eu seja feliz, eu tenho que olhar para mim ao mesmo tempo que eu olho para o outro. Não é só olhar para o outro. amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso estar me olhando, eu preciso estar cuidando de mim, eu preciso estar percebendo assim, se eu tomar essa atitude, isso vai causar mal a alguém, não é, mas primeiramente a mim. Se eu, no capítulo 5 do Evangelho, tem lá no item 4, causas atuais das aflições, é o capítulo 5, no item 4, não é isso? É maravilhoso, estou sempre lendo isso. Pois é, e aquilo ali, o que é normal é que, o que é normal, é que a gente olha aquilo ali e enquadre todo mundo que a gente conhece. Menos. Eu estou vendo aqui o Evangelho, vou abrir aqui o Evangelho, porque eu nunca decoro, não é? Mas, capítulo 5, parei aqui no 6, vamos aqui no 5, item 4, causas atuais das aflições, essa semana mesmo, nós estávamos conversando sobre isso. Neurônios estão bons, estão bons, estão bons, estão bons, estão bons, mas eu acho que eu só sei isso, não, eu sei o capítulo 17, item 4, ou 3, agora eu fiquei em dúvida, o homem de bem. São dois lugares que eu sei, e de livro dos Espíritos eu tenho umas três perguntas, assim, que eu sei os números só. Mas vamos lá, causas atuais das aflições, quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. E tem outras, outras situações aqui, mas quando eu olho isso aqui, quantos homens caem por sua própria culpa. Aí eu vou começar a jogar político aqui dentro, não é? Chefes, parentes, e isso aqui foi escrito, em realidade, para cada um de nós. Eu é que tenho que me olhar, será que eu, será que eu estou fazendo comigo o melhor para não colher espinhos? E para que, para que eu faça isso, eu tenho que me olhar, eu tenho que me conhecer, em termos de ambição, de sonho, de conhecimento, de vida, né? Isso é muito necessário. Então, o autoconhecimento é quando eu paro de olhar para fora e olho para mim. Mas eu tenho uma vida de relação. Você não estava citando? Essa daqui, eu nunca esqueço dela. Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. 919, né? Exatamente. Fazer uma apanhada. É interessante essa colocação dele, nos ensinando de uma maneira bem simples como ele fazia para tentar conhecer a si mesmo. E ver o que fez de errado, como isso doeu, como isso mexeu, não é? E quando eu me conheço, eu tenho chance de, olhando para fora, percebendo que no outro me incomoda, isso é mais fundo ainda, isso é um passo um pouquinho mais à frente. Quando eu olho no outro, o que me incomoda, eu vou perceber em mim, quando eu já estou me olhando, eu vou perceber em mim que aquilo que me incomoda nele tem uma raiz em mim. Não é que ah, ele é ambicioso, eu também sou ambicioso. Não é isso. Não é, ele é invejoso e me incomoda e é porque eu também sou invejoso. É, o que que com a inveja dele, o que que com a ambição dele e que me incomoda, não é? Ele está fazendo, tendo, realizando, ou deixando de fazer, de realizar e que tem uma raiz dentro de mim. Não é? Porque se algo do outro me incomoda, é porque algo em mim entra em sintonia com aquilo. Então, isso é sempre a questão do autoconhecimento, do se olhar. Que a gente possa... É difícil ter coragem para isso, não é? Eu tenho um paciente que eu estava conversando com ele, ele é espírita, aí ele falou, ah, essa questão do autoconhecimento é muito difícil, isso é muito complexo. Eu falei assim, o Santo Agostinho até que tenta nos ajudar de uma maneira mais simples. Quando você for deitar, for dormir, ele pede para você fazer uma reflexão do seu dia, o que que você fez, se você fez alguma coisa de errado, ele falou assim, ah, mas não tem como eu fazer isso. E por quê? Ah, que eu já vou deitar com muito sono. quer dizer, a pessoa se nega a entrar em contato consigo mesma. É muito difícil, muito difícil. Agora, é um dos pontos fundamentais para o nosso crescimento. É por isso que a terapia, muita gente foge. Eu já, eu não tenho a experiência que você, o Valdir, tem, mas eu observo que o paciente, quando ele começa a entrar em contato consigo mesmo, ele corre. Não é todo mundo que suporta isso. Ou tem coragem de enfrentar. Um detalhe, falando de terapia, é muito comum, a minha primeira especialização foi psicologia infantil, ludoterapia. Muito complexo. Mas é gostosíssimo trabalhar com a criança. É um desafio. É um desafio, mas olha, acho que eu vou mandar meu filho, dá o endereço para o seu consultório, quatro anos eu já não estou mais conseguindo controlar. O pessoal fala assim, mas você é psicólogo. Eu falei, mas o santo de casa não faz milagre. Ele já me manipula. Como é que pode, Sérgio? Então, já vou te encaminhar. Mas o interessante é o seguinte, aí, então, fica a dica para você, vai ter que assinar um contrato de não retirar o menino da terapia quando ele começar a sair do papel de bode expiatório. Isso é o mais comum. Muito comum. E era para mim no início da formação. Tem pai que pergunta, tem mãe que fala assim, o que você está fazendo com o meu filho? Eu não atendo crianças, mas eu tenho colegas que atendem, os pais vão lá cobrar do psicólogo o que você está fazendo com o meu filho, porque o filho mudou o comportamento e eles não aceitam. E, porque quando você muda o comportamento, não é? você sai do papel de bode expiatório e aí os pais vão ter que se olhar. É o lance do autoconhecimento. E isso incomoda para a chuchu. Era muito frustrante para mim, até eu entender isso, que quando a criança começava a se olhar, não é? Porque na ludoterapia você dá uns toques, diz umas frases para a criança e a criança elabora aquilo ali com quatro anos de idade como o seu menino aí, não é? É o Heitor. Heitor, não é? Aliás, ele já assiste a Rádio Rio de Janeiro. É mesmo? Ele entra sozinho no YouTube e bota nos programas. Caramba, com quatro anos? Quatro anos. Essa turbinha veio preparada para isso, não é? Mas, é a necessidade, voltando aqui para dar uma fechada nessa ideia, é a necessidade que nós temos de nos olharmos. porque nós não vamos conseguir dar passos maiores se nós não olharmos para nós e enxergando as nossas dificuldades, as nossas necessidades de melhora, né? Em setarmos realmente uma mudança. Essa mudança vai acontecer, não é? Quando nós realmente conseguirmos nos enfrentar, olhar cara a cara no espelho e percebermos as nossas dores, as nossas dificuldades, pedirmos ajuda e colo, não é? Isso é muito necessário e importante. é, no começo eu falei em autodescobrimento, que eu estou aqui com o livro da Joana de Andes na minha cabeça, que eu estava lendo antes, né? E a Joana fala da questão de nós camuflarmos os sentimentos, essa dificuldade que nós temos. Ela fala também que nós possuímos recursos admiráveis, não explorados. e diz também que o esforço para a aquisição da experiência e da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. E ela continua, enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores do consumo isola-se, sem contribuir de forma eficaz para o bem-estar do grupo social. Então, eu queria que você falasse rapidamente, antes que os ouvintes vão me matar aqui, porque eles querem fazer pergunta, dessas questões que a Joana fala, mas sobretudo de dizer que o mundo que nós vivemos, ele dificulta muito essa busca do autoconhecimento, porque a gente está sempre procurando as coisas fora e camuflando os sentimentos. O livro é o autodescobrimento, tá gente, da Joana de Andes, o médium Divaldo Pereira Franco. A questão é o seguinte, a nossa criança interna, porque nós temos o Eduardinho continua aí dentro, o Serginho continua aqui dentro, com todas aquelas marcas, não é, o que hoje estrutura o nosso edifício de relacionamento, essas coisas foram, isso sem contar de outras existências, não é, eu estou falando aqui na experiência dessa vida aqui, não é, essa nossa criança, ela precisa que digam para ela, né, Eduardinho, você existe, eu estou prestando atenção em você, né, Serginho, você existe, eu estou prestando atenção em você, só que essa vida que cada vez se torna mais maquinal, mais cibernética, não é, isso vai fazendo com que a gente tenha dificuldade na nossa aproximação física, como é difícil você abraçar e beijar, como é difícil você aceitar um abraço, um beijo, não é, e essa nossa criança sente falta disso, aí o que que nós fazemos por medo, não é, porque a nossa, a nossa emoção básica é o medo, o que que nós fazemos por medo? nós nos recolhemos, nos afastamos, hoje, os relacionamentos, o grande número de relacionamentos é através dos aplicativos, de rede social, não tem o olho no olho, você, hoje tem dificuldade no olho no olho, então, eu me recolho, mas essa criança, ela grita, ela precisa que alguém diga, estou prestando atenção em você, então o que que nós fazemos, que é o que ela, ela mostra muito aí, o consumo, a forma de eu dizer, eu, as fugas, as fugas, o medo de eu dizer para mim mesmo, o Sérgio adulto, dizer para esse Serginho que precisa do carinho, do cafuné, não é, a forma de eu dizer isso para mim é comprando, e como a nossa dificuldade está muito grande em termos de relações, porque nós nos armamos cada vez mais de medo, eu cada vez compro mais, me isolo mais, acho que mais, sou mais autossuficiente, mas isso não é o se olhar, isso não é o se conhecer, isso é o se camuflar, são fugas muito grandes, não é, e você vê que os países de maior progresso social, financeiros, os países do norte da Europa, são países de maior número de suicídios, é isso mesmo, que é um vazio existencial, você se vê de posse de tecnologia, de conforto, de atendimento, médico, segurança, confiança, mas falta algo, não é, que nos preencha, é o vazio mesmo. Esse algo, já que a gente está no finalzinho, falta um minuto e meio para o intervalo, eu vou aproveitar aqui Joana de Anjos, ela diz, a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego. Exatamente. É o que está nos faltando, não é? Porque o ego é formado do trauma, quando eu era pequenininho minha mãe gritou comigo, do trauma da palmada que eu levei de meu pai, do trauma da gozação na escola, não é, do apelido pejorativo de como eu apanhei de dois meninos, essas coisas. E por falar em apanhar, minha mãe está aqui, ela está dizendo assim, gosto muito de ver o Sérgio Breves falando e das suas explicações. Então, já estou falando para eu não apanhar, então. É Dona Juséia Santiago. Ah, Dona Juséia. Então, já falei para não, você falou aí, eu lembrei logo, falei, vou avisar. Tocou a musiquinha, nosso Michel que está aqui na técnica, o Caio está ali na câmera escondido, estão nos indicando que a gente tem que ir para um pequeno intervalo. Então, na volta, eu já garanto, vamos para as perguntas de semana passada e daí o pessoal que já está participando hoje. Daqui a pouquinho voltamos com o programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vem aí o terceiro Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno. Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail. Esse é o terceiro Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566, ou através do Facebook. Terceiro Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno. Jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec. Não fique na solidão. Veja por que evitar o isolamento é importante. Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em opmep.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Treze horas e vinte e nove minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Lembrando para quem está chegando agora que o nosso prezado Valdenir semana que vem já estará de volta, está de férias merecidas. Então, semana que vem, sexta-feira, o Valdenir já estará aqui. Eu estou na companhia do psicólogo Sérgio Breves, que eu sou fã, minha mãe também. Um beijo para a sua mãe. E todos que estão aqui falando que são seus fãs também. E nós estamos tratando do tema sobre o autoconhecimento. O Sérgio já discorreu sobre isso. Caso você não tenha escutado, não tem problema. Vai ficar disponível na nossa página do Facebook. Depois vai para o canal do YouTube. Então, não tem como deixar de assistir. Isso é fácil. E você pode continuar participando. O telefone é o 3386-1400. 3386-1400. Pelo WhatsApp, no 98486-7633. 98486-7633. Continuar também participando pelo Facebook. mandando as suas perguntas aí pelo Facebook. E nos ajudando, compartilhando o programa para que outras pessoas tenham acesso também a esse conteúdo muito importante, que é a questão do autoconhecimento. Nós, como prometido, vamos direto para as perguntas e para as perguntas de semana passada. Semana passada, na realidade, foi uma gravação, porque nós tivemos o feriado. Então, na semana retrasada. O pessoal deve estar extremamente ansioso. Então, tem o Enéas... Estão precisando de terapia. É, estão precisando de terapia. Enéas de Bras de Pina. Ele diz, quando vou dormir, penso muito na vida e em tudo. É, de certa forma, ele está seguindo aquilo que Santo Agostinho fala. Ele vai deitar, ele fica pensando na vida. Mas, de repente, diz ele, tudo some da minha mente. O que é isso? Dá uma amnésia quando ele vai dormir? Só o Sérgio Breves. O que é isso, Sérgio Breves? Ele pergunta. É o Enéas. É o Enéas. É o Enéas. O Enéas, me parece que ou você dormiu, não é? Eu acho que é o mais normal, ou essas preocupações, e aí a gente teria que entrar aqui numa teoria e uma prática mais complicada, que seria a questão de meditação por aí, não é? Que é o que Santo Agostinho fazia também. Mas, eu acredito que nessa hora que some, você deve ter dado uma resolvida nisso aí. Ou dormiu. O sono nesse ponto é muito válido, porque, como espírito liberto do corpo, nós temos uma visão mais ampliada, um contato com outros espíritos, também desligados, ou do corpo, ou sem o corpo, e muitas das soluções nós conseguimos entender nesse momento de sono, e essas preocupações, no fundo, no fundo, se resolvem. Eu acredito que seja isso aí. Que seja exatamente o mergulho nesse campo do sono, que faz com que essas ideias que lhe preocupam tanto, elas se esvaiam. Vamos aqui agora, a Natasha, da Ilha do Governador, ela coloca, a vida é uma constante transformação. Com tantos problemas, como combater o medo em certas situações da vida? E você falou dessa questão do medo, como esse sentimento primário que está ali na gente. O medo é... É a Natasha. Ô Natasha, Natasha e todos os companheiros que estão nos ouvindo, o medo é básico no ser humano. Ele é a base de todos os outros sentimentos. A raiva surge por causa do medo, a tristeza surge por causa do medo. Ou seja, deixar de ter medo é altamente perigoso. porque o medo não é bom quando nos paralisa, mas ele é muito bom quando ele é conselheiro. Quando eu tenho uma questão de medo e faz com que eu pense, repense, calcule, ele é um excelente conselheiro. Frente ao medo, a não ser que ele seja muito ruim e que bloqueie você, e se isso estiver acontecendo, talvez seja o caso, dependendo do nível de bloqueio que ele causa em você, talvez seja o caso de buscar uma terapia, uma ajuda profissional, mas uma coisa que vai ajudar muito a você é o embasamento racional do que é a vida. O espiritismo, o espiritismo, ele é uma doutrina extremamente racional. Isso nos dá uma base, é como se eu tivesse plantado realmente no chão e entendendo, através da lei de causa e efeito, do conhecimento das leis divinas, e hoje a ciência nos mostrando um Deus de extrema inteligência que nós não temos condições de entender o que seja e nós fazemos parte dessa sinfonia belíssima que é a vida, é essa ideia, esse conhecimento que vai nos fortalecer, nos ajudando na questão da fé raciocinada, a olhar os problemas como questões que vão ser solucionadas. Isso já nos ajuda muito, isso já nos tira de muita agonia, de muita angústia, porque se a coisa ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Mas também temos certeza que nem sempre vai dar certo do jeito que eu quero, vai dar certo do jeito que tem que ser. mas essa conversa, Natasha, daria todo o restante dos nossos 25 minutos de programa ainda. É muito grande. Estude, conheça a vida, o Espiritismo é muito bom para isso, nos mostrando a lei de causa e efeito, conheça o que é reencarnação, conheça o que é perispírito, mergulhe nesse conhecimento, isso nos dá uma força muito grande, uma base muito grande de vida. Vamos continuar aqui, temos agora a Eliane de Niterói, ela coloca, como nos livrar do pensamento que nos leva sempre à frustração, nos dando sensação de fracasso decorrente de uma separação. Fiquei casada por 20 anos, faz 5 anos que me separei e não consigo lidar com o fato de minha família ter acabado. fico pensando se isso estava no meu plano reencarnatório, que é a Eliane de Niterói. Eliane, olha só, aqui tem mais 25 minutos de papo. Eu vou apanhar, Sérgio, o pessoal está aqui para se olhar. Mas é o seguinte, por que que nós, você coloca assim, como nos livrar do pensamento que nos leva sempre à frustração, como nos livrar do pensamento que nos leva sempre à frustração. Sempre que ela lembra. E sempre que você espera alguma coisa, todas as vezes que a gente espera alguma coisa, todas as vezes que eu crio um pensamento e que tem que ser daquele jeito, isso é um grande risco, porque isso pode nos levar à frustração. E isso é muito comum, porque o mundo não existe e não funciona de acordo com o que eu quero dele. Ele vai funcionar de acordo com o que pode, deve, não é? Você pode não estar no seu plano reencarnatório uma separação, mas no do seu marido, não é? Talvez também não tivesse, mas ele teve livre-arbítrio, segundo o que você diz, foi ele que... Você leu aí antes as causas atuais das aflições. Exatamente. Nem sempre a questão é do passado, às vezes as nossas atitudes, o nosso comportamento... São dessa vida, não é? Ele pode ter num momento lá, sei lá, a sua explicação é muito pequenina, não dá para a gente entender todo o processo, mas se ele foi embora, foi questão dele, não é? E é necessário que a gente entenda e respeite isso. Se ele causou dor, se está causando dor, num momento mais à frente, ele vai ter oportunidade, não é? De reequilibrar isso aí. Mas não puxe para você, não é? A frustração do seu lar destruído. A família não foi acabada, não é? Eu não sei se você tem filhos, mas os seus filhos continuam sendo seus filhos. Ele é o ex-marido, mas não necessariamente é um inimigo, não é? Não precisa ter se tornado um inimigo. Olhe mais para você. Hoje o programa foi exatamente sobre autoconhecimento. Olhe mais para você. Observe-se mais. Tenha ideia. Entenda que você merece ser feliz. Você não precisa carregar esse peso da família destruída muito menos esse luto. Não carregue esse luto. Tire essa roupa preta. Não é bom que tinha uma roupa azul, verde, amarela, mas tire esse luto de você. Logicamente, eu não... É figurado isso que eu estou falando da roupa preta, mas você não precisa carregar essa dor. O mundo sorri para você. Usufrua desse mundo. Agradecer aqui a participação pelo telefone à Terezinha de Itaguaí. Um grande abraço à Terezinha que está sempre nos acompanhando. Ela diz que está adorando o programa. Um grande beijo para o Sérgio Breves que admiro muito e também para o querido Eduardo Araújo. Olha, muito obrigado. Terezinha de Itaguaí. André da Praça Seca dizendo estou na escuta e adorando ouvir o Sérgio Breves de quem já sou fã número um. Olha, ela é a número um. Vai ter briga, hein? Isso é perigoso. Esse negócio é... Também está mandando um grande abraço para mim. Obrigado. E a todos do Leão Deniz. Centro Espírita Leão Deniz. O Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes também dizendo que está na escuta. Um grande abraço. Mais uma pergunta aqui. Cláudia de Duque de Caxias. Minha filha tem 14 anos e tem uma síndrome rara. Como é que lê essa síndrome aí? Charcot-Marie. Charcot-Marie. É uma doença neuromuscular progressiva degenerativa. Ela acomete seus nervos periféricos e está acometendo seu sistema autônomo. Essas doenças degenerativas são realmente muito difíceis. Não só para quem está passando por ela, como para a família que está ali acompanhando. Ela diz que ela tem sentido muita dor, dor neuropática, dor para respirar, cefaleia, com sudorese no frio e também no calor. Ela era muito alegre, mas não sorri mais. Eu sou muito alegre, mas estou ficando triste. Minhas noites são tão longas e estamos sem rotina. Sou espírita, tenho certeza dos propósitos nessa caminhada dolorosa através da doença. Porém, humanamente, como mãe, estou muito triste e desejo que ela fique sem dor. O que mais posso fazer? Então é a Cláudia de Duque de Caxias, Sérgio Breves. Difícil, né? É porque a gente se emociona, né? Nós somos pais, né? Todos nós somos pais. E quando pensamos numa dor dessa, eu imagino, Cláudia, o seu coração, né? Como mãe. Como mãe. Se nós que somos homens, né? E diz o livro dos Espíritos que o amor de uma mãe por o seu filho é o maior amor que se conhece na Terra. Nós, homens, temos certas dificuldades no terreno da emoção e do sentimento. nós somos muito lógicos, muito raciocínio, mas nós vemos aqui a emoção do Sérgio, a minha, nós estamos aqui, mas e o mamãe o que sente numa hora dessa? É. Mas com certeza Jesus, o seu Evangelho tem poder, mesmo diante de uma dor imensa, para confortar. É isso aí. Cláudia, olha só, o que é que você pode fazer, não é? Muita prece, muita leitura, muito culto do Evangelho, mas eu vou aconselhar você a tentar fazer uma coisa. Tentar fazer uma coisa. Não desejar que ela fique sem dor. Não é desejar que ela tenha dor. Não é isso, é diferente. mas quando você deseja que ela fique sem dor, você tem tudo para se frustrar. E essa frustração trazer mais tristeza e impotência para você. Entenda que a sua filha está tendo nessa existência uma imensa oportunidade de, em poucos anos anos de vida. Resgatar dores que talvez ela levasse muitas existências para escoar. Se você é espírita, você já sabe disso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, não é novidade para você. Mas, quando você deseja que ela não tenha dor, e ela vai ter, isso vai frustrar você, isso vai causar mais dor em você. E a gente acaba, numa hora dessa, duvidando até do amor divino por nós. Entenda que a sua filha tem 14 anos, não é? Está sofrendo muito, mas você sabe que não é à toa, não é castigo, não é punição. É a possibilidade que ela está tendo de resgatar, de tirar do pé do espírito marcas profundas de desenganos dela, como alma, como espírito, de outras existências. Ame-a profundamente, não é? Eu entendo a sua tristeza, mas não deseje algo que não possa acontecer. Porque se você desejar isso, você se frustra e isso leva você a uma quebra emocional. Ao invés de você se fortalecer e ajudar a sua filha com vibração, com otimismo, você vai mergulhar nesse vão, nesse intervalo que existe, não é? de frustração, de tristeza, de desalento. Você está certíssima, o que você pode fazer é muita prece, muito envolvimento, envolver todo o seu lar num pensamento de harmonia, sua filha, mas enxergue que ela está tendo a grande oportunidade de resgatar coisas muito profundas, muito mais do que nós podemos imaginar. só não deseje que ela não tenha dor, porque senão você vai se frustrar, tá bom? Um beijo imenso para você, a minha mãe teve a minha irmã durante 65 anos numa cama com paralisia cerebral, passando por dores muito grandes, por isso eu me emocionei aqui, não é? e ela amou profundamente minha irmã durante os 65 anos de vida dela e eu tenho certeza desculpem gente, me perdoem, eu tenho certeza que no final de toda essa sua caminhada com a sua filha muita luz se fará nisso, muita harmonia, muita paz e muito amor irá aparecer no coração de vocês duas, tá bom? Muita paz e me desculpem. Não, mas com certeza a gente se emociona sim, porque só quem já visitou um hospital infantil eu fiz como psicólogo especialização em psicologia hospitalar e nós visitamos um hospital infantil eu me neguei a gente podia escolher onde nós queríamos ficar e eu falei não, não tenho condições de ficar num hospital infantil como psicólogo outros colegas ficaram porque é muito difícil, né? E olha que eu não tinha filho na época eu lembro que uma certa noite meu filho chorava já há quatro horas seguidas uma situação bem difícil eu não sabia o que estava acontecendo o que era aquilo sério espiritual e eu nunca fiz uma prece na minha vida tão profunda com tanto sentimento quando eu fiz naquele momento e um minuto após eu acabar a minha oração meu filho parou de chorar e despertou então só a Cláudia aí ou todos vocês que estão nos ouvindo que estão com um familiar doente com um filho sabe, né? entende essa dor essa emoção que o Sérgio está tendo aqui agora porque as palavras elas nem sempre são capazes de confortar uma dor tão profunda ainda mais a fé essa fé que a gente está buscando porque nós ainda não temos fé a verdade é essa porque Jesus diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda nós removeríamos montanhas mas nós estamos alimentando plantando fazendo com que a nossa fé cresça porque é nesses momentos de dor que nenhum de nós escapa não é certo todos nós seja hoje seja amanhã nós iremos ter que enfrentar as provas necessárias para o nosso crescimento espiritual é o que o Sérgio muito bem colocou que a nossa a sua filha Cláudia ela está tendo uma oportunidade de resgate e de ser amada e o futuro a Deus pertence nós já vemos muitas pessoas em situação difícil e Jesus tem os seus recursos para auxiliar num momento como esse então vamos confiar a todos vocês que estão nos ouvindo a história da Cláudia é uma história de todos nós exatamente vamos aqui dar sequência o Luciano Pim Luciano Pim de Santa Cruz ele diz há pouco mais de um ano me separei da minha esposa pois me apaixonei por outra mulher no meu casamento não existia sentimento de amor verdadeiro da minha parte ele reconhece havia traições e era muito difícil a relação o que prevalecia era só prazeres carnais agora as coisas estão se acalmando pois ela me perseguia com ameaças tanto a mim quanto a minha atual companheira chegava a usar meu filho para me atingir gostaria de saber se isso pode me prejudicar diante das leis divinas e se eu tenho alguma culpa em fazer minha ex-mulher sofrer tanto é o Luciano Pinho de Santa Cruz Luciano eu vou pedir pra você procurar um livro e quem quiser não é? eu aconselho a quem esteja ouvindo buscar nesse livro Vida e Sexo de Emmanuel Psicografia do Chico Xavier Vida e Sexo é um livro fininho pequenininho mas na introdução desse livro eu não me lembro que eu não não me preocupo em decorar essas coisas mas o Emmanuel Emmanuel fala o seguinte em matéria de sexo cada um tem a sua dificuldade porque nós estamos vindo a milhões de anos num sentido de reprodução sexual onde a energia animal é que predomina não é? você falou aqui nas nossas o que prevalecia eram só prazeres carnais é essa questão do animal mesmo que ainda é muito forte em nós então como cada um de si e per si sabe das suas dificuldades ninguém tem o direito de jogar pedra no outro não é isso que Emmanuel fala ele não fala em pedra essa pedra é por mim aqui mas cada um sabe onde é que está a sua dificuldade e sendo responsável por essas dificuldades nós estaremos tendo a chance de recomeçar continuamente do ponto onde nós paramos então cada um não é? vai até onde tem condição de seguir cada um vai na questão do sexo até onde pode ir se você tem culpa não é? isso vai ser uma coisa sua é uma questão de foro íntimo você sabe você sabe e sente os seus desejos as suas dificuldades o que você queria o que você não queria ninguém pode lhe julgar só você e é você que mais tarde vai definir não é? o que você vai poder fazer por você nesse campo da sexualidade não mergulhe em culpa o Luciano porque culpa não constrói coisa alguma culpa é o cupim da alma avalie avalie as suas atitudes avalie a atitude da de como ficou a família a atitude da sua esposa o que é que você com as suas preferências você delineou como é que você delineou a sua vida e procure ser a melhor pessoa possível não carregando culpa mas olhando para trás avaliando o que você fez e se você avaliar que foi errado não erre daqui para frente não é? procure não errar daqui para frente mas ninguém tem o direito de julgar você como você não tem o direito de julgar qualquer outra pessoa principalmente no campo da sexualidade mas se puder dá uma lida na primeira na na introdução do livro vida e sexo editado pelo espírito Emmanuel a Chico Xavier e aí você vai entender exatamente isso aí leia releia estude essa introdução para você entender melhor um abraço muito grande Luciano temos um minuto agradecer impossível falar de tantos e tantos ouvintes aqui mas agradecer a todos que estão aqui no facebook todo mundo se solidarizando com a história da nossa querida Cláudia de Duque de Caxias com a sua filha de 14 anos tem aqui ouvintes também colocando só rapidamente aqui esse depoimento boa tarde ouvindo este programa fiquei sensibilizado com vocês tenho mal de Parkinson tenho dores insuportáveis mas creio em Jesus que vou ficar bom então o Sebastião do Engenho de Dentro muita gente aqui colocando que está passando por grandes provações mas muitos também se solidarizando com a questão da Cláudia e de todos que estão passando por essas situações então o nosso grande abraço é todo mundo do facebook que está aqui participando depois eu vou entrar vou conversar com vocês se o Sérgio puder entrar também fique livre aí o facebook da rádio para responder e só te agradecer Sérgio eu é que agradeço a oportunidade de estar junto aqui com você com tanta gente gostosa e principalmente com eu não sou vidente mas imagino que tenha muita gente por aqui com certeza e isso é muito gostoso a nossa companheira que está aqui qual o nome? Rosi minha esposa dona Rosi esposa está aqui só de olho na gente no estúdio muito obrigado pela sua presença é corde caçamba é isso aí agradecer ao Michel agradecer ao Caio aí nas câmeras a Cheilinha no telefone e sobretudo a todos vocês prezados ouvintes muito obrigado pelo carinho por estar conosco quem não teve a sua pergunta atendida hoje certamente semana que vem Valdeniz já estará aí ele dará continuidade um grande abraço mais uma vez muito obrigado Sérgio de muita paz a todos vamos juntos a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Rádio Rio de Janeiro